Estamos aqui em Caraguatatuba, praia aqui do centro, Festival do Camarão, aqui tá saindo um cafezinho maravilhoso, no forno da lenha, batendo a festa, as barracas do camarão e aqui a cunhagem das canoas. Ó o de Guapuruvo, muito bom o resultado aqui, valeu, Caraguatatuba, Vitora Norte de São Paulo, abraço!